Transparência e prestação de contas ao cidadão. Uma plataforma vai facilitar a busca de informações sobre o governo federal e melhorar a comunicação com a sociedade. É o portal Comunica.br. A nova plataforma vai disponibilizar, a partir de meia-noite de sexta-feira, informações sobre ações e programas do governo federal, como Mais Médicos, Brasil Sorridente e Farmácia Popular. A primeira versão do Comunica.br foi apresentada aos jornalistas no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. Segundo o governo, o objetivo é facilitar o acesso a dados compilados e atualizados. É uma ferramenta que permitirá que qualquer cidadão, qualquer cidadã em todo o Brasil possa acompanhar todas as ações, todas as entregas do governo no seu estado. Agora, durante esse mês de dezembro, nós estamos, inclusive, aprimorando uma série de relatórios possíveis. Você já tem todas as informações agora. Vamos tirar os relatórios por estado e, a partir de janeiro, você vai poder, inclusive, ter o relatório pronto por município. É uma ferramenta de transparência, prestação de serviços. E nós queremos que a população possa acompanhar e fiscalizar tudo aquilo que o governo do presidente Lula está fazendo. É um conjunto de informações das entregas que o governo federal faz, que vão desde obras até serviços prestados e transferências. Por exemplo, o governo federal transfere para estados e municípios um conjunto de recursos que também estarão lá para que o cidadão saiba que aquele recurso está chegando para a saúde, está chegando para a educação, está chegando para a assistência social, e aquilo tem que ser transformado em prestação de serviços para esse cidadão. O portal Comunica.br faz parte de uma série de medidas de fortalecimento da Lei de Acesso à Informação. Em maio deste ano, o presidente Lula assinou três decretos relacionados ao tema e instituiu o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal, a Política de Transparência e Acesso e o Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção no Poder Executivo Federal. A ideia é cada vez mais facilitar o acesso das pessoas a terem todas as informações sobre o governo. Transparência como forma de prestação de serviço, mas também de garantia que a população possa acompanhar e fiscalizar o uso do dinheiro público. Esse é o nosso objetivo. Essa é uma encomenda do presidente Lula, que pediu que a Casa Civil, o MGI, o gabinete do presidente e a SECOM preparassem essa ferramenta, que é um facilitador para que a população possa acompanhar em tempo real tudo aquilo que o governo está fazendo.